E fala aí pessoal, tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, comigo está tudo tranquilo, e no vídeo de hoje vou trazer pra vocês o PES 2017 100% atualizado com narração Luiz Roberto. Já estão James Rodrigues no Bayard Monique, Hernanes no São Paulo e muito mais. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, fiquem com o vídeo, falou e fuiz. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tamo juntos e até o próximo vídeo. E fuiz.